Fala que aquele cara era apenas um amigo Fala que você me engana, meu filho é heredito Tá bom? Aham, aham E o sul de espalda com você é feliz Fala que eu me engano, que eu me engano Fala que eu me engano Fala que eu me engano Fala que eu te amo, eu te amo só porque eu te amo Porque na joga eu não tenho nenhuma Menos que tem sete Me me enganando e se faz inocente Para de querer me enganar mentiroso Quando me corta eu vou atrás da rua Eu não vou até tarde Sem essa de amiguinha, vou colocar sinceridade O saco do nosso meu, a saco da terra, tu é a terra Fala que eu me engano Fala que eu me engano, com você Eu quero que a ele É que quando eu me engano, com a família eu acredito Amar minha querida, era apenas um amigo Amar você de grana, meu filho é heredito Tá bom? Aham, aham Eu sei que você fica só porque eu acredito Amar minha querida, era apenas um amigo Amar você de grana, meu filho é heredito Tá bom? Aham, aham E você fica só porque eu acredito Se você fica só porque eu acredito Eu celebrates China, eu te amo só for grande Calas, porque na zona eu não tenho nem dúvida Mente que tem gente, filho de cara, tô visitando o nosso tempo De querer mentirar, mentiroso, muito brilhante do outro A qualidade sem a sua jovem do tempo Sem o carro, só de uma surpresa, só de vergonha Praia, 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 praia Com você, como é que era ele Eu sei que você fica só comigo, a pena A alma que é que ele cara, é a pena de morrido A alma que é que ele cara, é a pena de morrido Que é que ele cara, é a pena de morrido A alma que é que ele cara, é a pena de morrer Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho.